Uma ação do Ministério Público de Combate ao Crime prendeu mais de 90 pessoas em todo o país. A ação aconteceu em nove estados. Ela atingiu integrantes de uma facção que comanda rebeliões, sequestros, assaltos e tráfico de drogas em quase todo o país. Entre os denunciados estão nove policiais militares do Rio de Janeiro. Eles foram afastados e denunciados por associação criminosa e corrupção passiva. Sete desses PMs são oficiais.